A Kombi agora vai tentar novamente Fala aí galera do YouTube, estamos no vídeo aqui de G4 Pessoal, hoje eu vou estar ensinando aqui a como baixar música de qualquer formato Música ou vídeo Pessoal, se você não vai baixar nada 100% nada Você só vai precisar do seu navegador Então bora lá pessoal, começar o vídeo Primeira coisa pessoal, você vai vir aqui no seu YouTube né, eu já deixei aqui pronto Aí você vai vir aqui, teste de som Você vai pesquisar o que você quiser Aí eu quero essa música aqui Não vou colocar senão vai ficar um barulho Aí eu vou vir aqui ó, copiar Você aperta o botão direito e copiar o endereço do link Pronto feito isso, copiado o link, você vai vir em uma nova aba Aí você vai vir aqui, botão direito e colar Pessoal, um aviso importante, tome cuidado para não apagar o ponto final Se você apagar vai dar errado Aí você vai vir aqui pessoal Tá vendo essas três palavras que eu marquei pessoal UBR, você vai vir aqui pessoal, pronto feito isso pessoal, você vai dar um enter Aí você vai esperar e ele vai entrar na página Pronto pessoal, aí eu vou entrar nessa página aqui, do World Se não, vou deixar no link da descrição o site desse World Para você abaixar Aí vai esperar aqui né pessoal Aí aqui pessoal, você vai escolher áudio, MP3, MP4 vídeo e GIF imagem Aqui também tem como você escolher pessoal, é a qualidade do vídeo Tem como você alterar aqui o nome do artista Pronto pessoal, você feito aí, tem como pessoal também, você cortar a música Aí eu vou vir aqui e gravar em MP3 Aí pessoal, vai começar Como eu to usando o Opera, vai aparecer aqui em cima Se você usar o Chrome, vai aparecer aqui embaixo Pronto pessoal, já baixou aqui o formato MP3 Vou abrir aqui pessoal Pessoal, é só isso pessoal Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aí pessoal Ativa o sininho, para você não perder nada desse vídeo Por favor hein, gente, me ajuda aí Aí eu vou vir aqui né, dois cliques A gente vai carregar aqui Minha onda dos 10 Vai carregar né Pronto Aí pessoal, vai estar pegando Certinho Sininho, erro Aí vai vir aqui né, ele vai carregar Aí pessoal Pronto Aí Pronto pessoal, só isso Vou repetir novamente Se você gostou do vídeo, se inscreva E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto